Gente, vocês lembram quando eu era gorda? Vocês lembram, né? Vocês bem lembram que vocês me xingavam de gorda e tudo? Então, eu não sou mais gorda, né? Pelo menos não sou tão mais gorda assim. Eu tenho 25 quilos a menos do que eu tinha em janeiro. E esse homem é o culpado disso. Esse é o doutor Pierre Dipon. É Dipon? Sim, Dipon. Pierre Dipon, que é a Book and Diet. Que eu sempre falo que vocês me enchem o saco no Twitter, no Facebook, no Ask, perguntando as coisas. Ele tá aqui comigo e a gente vai bater um papo sobre o livro dele, que não é aqui, né? Eu sou a burra, loira burra, aqui, ó. Esse é o livro dele, que eu não consigo emagrecer, que é aquele aqui do qual a gente já falou. Essa é a Edson. Muito obrigada pelo senhor ter vindo. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Eu sou louco, senhor. Eu sou louco, senhor. Já o microfone. E eu tô muito emocionada, na verdade, porque... Ela é 13 mil, com a sua presença. Porque eu tentei emagrecer muito. Na verdade, a minha questão é que eu engordei muito, muito em um ano. Eu fiquei muito gorda. Ela é 13 mil, porque ela ia sair de megrir uma vez, e por um ano ela é muito, muito grossa. É, não, em um ano eu engordei. Ano não, ano não. Ela é grossei muito. E aí, fiquei 4, 5 anos muito, muito acima do meu peso. E quando eu cato, 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 eu cato. E eu descobri o livro. Então, eu queria dizer primeiro, muito obrigado, meu Ciboku, Boku, Boku. E vamos falar disso. O senhor veio para o Brasil para lançar o livro, é isso? Você assistiu o Brasil para o lançamento do livro? Sim, para o lançamento do livro e para o lançamento do site internet e para o lançamento dos produtos. Para o lançamento do livro, para o lançamento do site e também para o lançamento dos produtos. Os produtos. Então, a gente, quando a gente perguntar sobre Oat Brand, agora a gente já vai ter os produtos do Ducan. Biscuit, barra, pepita, complexo especial com a declusão da banha. Cereais feitos à base de farelo de aveia, barras, barrinhas de cereais e também biscoitos. Todas à base de farelo de aveia. Porque aqui no Brasil, tudo que você vai comer em qualquer lugar tem ou muito açúcar ou muito carboidrato. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É terrível, terrível, terrível. Isso é muito ruim porque o açúcar faz engordar muito. E também não é saudável, né? Não é nem só por causa da gordura. Você não passa o limão a coisa que só faz grossir, mas você não passa não. Sim, é, bem claro, bem claro. Claro, claro que sim. Também não é saudável, não faz bem para a saúde. Eu sou hipoglicêmica, eu tenho hipoglicemia. Hipoglicemia. E eu nunca me senti tão bem como tirando todo o açúcar da minha dieta e tirando a farinha branca, né? Isso tem a ver com a insulina? Ela, então, ela é hipoglicemia. Ela diz que ela não se sentiu tão bem depois que ela fez o regime. Isso tem a ver com a insulina? Sim, 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 sim. L'hipoglicemia é causada pelo fato de que quando você comece do açúcar, ela monta muito rápido. E na verdade, quando você consome muito açúcar, ela aumenta muito a insulina. Então, quando você faz uma dieta dele, que é pobre em açúcar, faz equilíbrio. Trê ba, très ba. Volta ao nível bem baixo. E mais para os hipoglicêmicos que para os que não têm problemas. E isso é mais, como se diz, isso é ainda mais evidente para quem tem a hipoglicemia do que para quem não tem. Então, a melhor solução para quem tem hipoglicemia é não consumir açúcar. Esse açúcar rápido que eles chamam, né? Exatamente. O açúcar simples, né? O açúcar branco, né? O açúcar rápido. Uma pergunta que me fizeram no Twitter, pediram para fazer para ele, várias pessoas perguntaram, é se quem já fez redução de estômago pode fazer essa dieta. Que? Que a déjà-fé na redução do estômago? Que a déjà-fé na redução do estômago? Não, não, não. Em geral, eles me demandam. Por isso que já fez a redução do estômago, então, a cirurgia de redução do estômago, eles podem seguir o seu regime. Sim, claro que sim. Porque há muitos de pessoas que fizeram redução do estômago e que regrossam. Podem, porque há muitas pessoas que já fizeram redução do estômago e ainda assim engordaram de novo. Porque as pessoas que fizeram redução do estômago, eles pensam que é mágico, que é terminado, eles estão guiados por sempre. Isso não é verdade. As pessoas que já fizeram redução do estômago, algumas pessoas acham que, porque já fizeram, a redução é uma forma mágica, que não vai fazer você engordar de novo. Então, isso é falso. Como é que o senhor chegou nessa dieta maravilhosa? Como é que você chegou a desenvolver seu regime maravilhoso? E, bem, eu também encontrei um homem predestinado que me levou no caminho do meu regime. Através de um homem que ele chama de homem da sua vida, que foi um homem predestinado que mudou o curso da vida dele. Quando ele terminou os estudos em medicina, ele tinha um gabinete que ele atendia. E um homem, muito grosso, muito obeso, me pediu de demagre. E um dos seus pacientes, que era muito gordo, era um obeso, pediu para ele ajudá-lo a emagrecer. Até então, o doutor Ducan não conhecia nada sobre nutrição, porque ele estava fazendo os estudos em neurologia, né? E assim, então, o paciente falou, olha, você me faz emagrecer, você me faz qualquer regime, né? Você me receita qualquer dieta, você me tira todos os alimentos que você quiser, só não me tira a carne. Porque eu não consigo ficar sem comer carne. E foi assim, ele falou, bom, já que você gosta tanto de carne, come a carne durante cinco dias, volte aqui, voltou, pesou, tinha emagrecido. Já tinha emagrecido, horror, cinco quilos em cinco dias, e depois ele voltou cinco dias depois para se pesar. Aí o doutor Pierre aconselhou misturar legumes também no regime, né? Na sua dieta. E assim, então, surgiu, né? Nasceu a dieta Ducan. O doutor Pierre, então, trocou os estudos de neurologia pelos estudos em nutrição. Qual é a diferença entre a Ducan e a Atkins? A diferença fundamental é que o doutor Pierre dá a liberdade para as proteínas, uma liberdade total. Mas não permite os lipídios. A Atkins diz que todo o líquido é à vontade sobre os lipídios também. Enquanto Atkins libera à vontade os lipídios. É um pouco perigoso para o corpo. E os lipídios são um pouco perigosos para o corpo. Mas a grande diferença entre o doutor Ducan, Atkins e todas as outras dietas é que ele também oferece duas fases de manutenção do peso. E Atkins, ele te dá uma receita de dieta que estopa, né? Para na fase número 2 de emagrecimento. E hoje você não encontra facilmente um programa de dieta que te dá também um programa de estabilização, de consolidação que seja estruturada, simples e fácil de fazer. Como um caminho, né? Como um guia de rodovia. Você sabe de onde você sai e para onde você vai. Porque se a pessoa não souber exatamente o que ela deve fazer e como ela deve fazer, ela não vai conseguir fazer. Você tem a mão. A mão é importante. É um acompanhamento, né? Mão com mão. Outra pergunta. As pessoas perguntam sobre... Porque os nutricionistas falam muito... Tem essa comparação inevitável com o Atkins, que está óbvia a diferença agora, mas as pessoas ainda comparam e falam do rim. Sobre isso, se essa dieta faria mal para o rim num longo prazo. Se você tiver rims normais, não. Mesmo a longo prazo, mesmo a longo prazo, você não desenvolve nenhum problema. Há muitas études recentes que foram lançadas nos Estados Unidos que mostram que o rim é muito, muito abimado, quando a gente faz um regime cetogênico, que é a dizer, sem açúcar, se ameliora. Inclusive, existem estudos científicos que foram feitos nos Estados Unidos, que mostram que se você tiver rins destruídos, com a dieta pobre em açúcar, pobre em lipídios, os seus rins se regeneram. E como é a... Isso é uma coisa que eu... Porque sempre tem aquelas pessoas que se incomodam com uma coisa nova que está chegando. Então, como que é a indústria do açúcar, por exemplo, os americanos não ficam loucos com isso? A indústria do chocolate, sei lá. Não ficam? Como a indústria reagir a outro regime? Os americanos, sobretudo, os norte-americanos. Eu falei, eu falei. Então, sobretudo, os norte-americanos, como a indústria reagir a outro regime, considerando que você não precisa consumir lipídios, não precisa consumir sucre, e que há muitos produtos industrializados que são feitos à base desses ingredientes. Eles não estão muito felizes, mas, por enquanto, se você quiser... Eles ficaram muito contentes, não. Bom, eles não estão contentes, né? Mas o doutor Lucan diz, eu ainda não quebrei as pernas dele, eu ainda não tenho essa força suficiente. Espero que quebre, de verdade. O maire de New York, que se chama Michael Blomberg. O prefeito de Nova York, que se chama Michael Blomberg. O prefeito de Nova York, Bomberg, teve uma polêmica em torno dele porque ele proibiu a venda de refrigerantes acima de um litro e meio. Então, só é prometido vender até um litro. Agora, ele é interdit ao início de um e meio litro. Um e meio litro? D'accordo, mas não mais. Em seguida, ele proibiu a venda acima de meio litro. Então, hoje, na cidade de Nova York, só se pode encontrar, consumir refrigerantes até meio litro. Eu fiquei maluca em Nova York, porque eu tava em Nova York agora, em julho, e não tinha Oat Brand. E eu precisava de Oat Brand pra seguir a dieta. E eu quase enlouqueci, fiquei quatro dias sem... Ela foi nos Estados Unidos e ela não encontrou o sang da venda, então ela disse, eu sou devenu foda. Ela a procurou por tudo. Os Estados Unidos? Os Estados Unidos. E tem um do Oat Brand? New York. Você não encontrou? A New York, ela não encontrou. No quarto dia, eu achei no mercado natural. Ah, quando mesmo. Depois de quatro dias, em um mercado de produtos naturais, ela a procurou. Ah, sim, sim, sim. Quando mesmo quatro dias para procurar o sang da venda. Sim, 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 sim. Os Estados Unidos, isso começa a procurá-lo. Ele falou que, pouco a pouco, eles começaram a colocar à disposição, que é um pouco mais lento nos Estados Unidos, mas... Mas o problema é que o sang da venda que nós trouvamos, ele é muito fin, ele não é de boa qualidade. Então, ele é bem para fazer a cozinha, mas para o ponto medicinal, ele não é ainda parfeito. O que ele disse é que, em fato, o problema... Espere, eu vou falar em francês. Ah, bom, estava demorando para isso acontecer. Eu faço isso sempre com inglês. Estava acontecendo, estava demorando para acontecer. Ele disse que o farelo já veio que nós encontramos é muito bom para fazer, para cozinhar, né? Mas ainda não é bom no ponto de vista médico, medical. Por quê? Porque ele é muito fino. Então, se ele é muito fino, ele não tem a ação sobre o açúcar. Mas vai ter o dele, né? Meu honra, vou para o Pão de Açúcar. Para a fim do ano, ele não vai para o Pão de Açúcar. Até o final do ano, teremos no Pão de Açúcar. Então, pronto, gente. Até o final do ano vai ter... Acabou, infelizmente, a entrevista. Muito obrigada por ter vindo. É um grande prazer. É um prazer todo meu. Muito obrigada, de verdade. E o senhor salvou a minha vida. Muito obrigada. Vou lá ver, soube. Obrigada. Ducan, gente. É a saída. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.